Tá aí, galera! Agora a dona Milagre tá fazendo umas mudas aqui pra plantar aqui, ó, maracujá. Pegou o saquinho, né? Aquele saquinho de buraquinho, colocou o esterco dentro, encheu o saquinho, ó. Agora ela vai pegar a mudinha aqui, ó, de maracujá, com um pouquinho de terra, colocou no saquinho. Olha aí, pessoal! Vai arrumar ele, aí vai colocar mais um pouco de esterquinho nele, e tá aí, pessoal, tá pronta essa mudinha de maracujá. Olha as outras aqui, ó, que tem aqui já, prontinhas. Olha aí, pessoal, já três mudinhas prontas, eu vou colocar junto com as outras. Agora é só deixar crescer, né, e plantar no chão. Então, galera do canal aí, meu Ranchinho Feliz, YouTube e TikTok, tá aqui, ó, as mudinhas de maracujá e de ata, pessoal. Ata, pinha, são 35 mudinhas de pinha, olha que linda, pessoal. Aí colocou tudo, transportou ela tudo pro saquinho, né? Aí, agora, vamos molhar ela, bem molhadinha, deixa elas pegarem bem, aí depois planta ela no chão mesmo. Vou tirar essa daqui pra vocês olharem, ó. Olha só, que lindinha essa muda de pinha aqui. E é isso aí, galera, gostou? Comece a me seguir aí no canal TikTok aí, e no canal meu Ranchinho Feliz. Olha que linda essas mudas. Mudas de pinha, e essas aqui são mudas de maracujá.